O meia Rodriguinho, que pertence ao Bahia, revelou que o lateral direito Edilson ligou várias vezes para convencê-lo a assinar com o Cruzeiro no ano passado. O armador disse que brinca com o ex-companheiro ao afirmar que foi colocado em uma barca furada. Rodriguinho também revelou ofertas para fechar com o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras em 2019. Ele explicou o motivo da escolha pelo Clube Celeste. O meia, no entanto, comparou a passagem pela Raposa como um Kinder Ovo. Não tinha como imaginar o que ia acontecer. Tinham três clubes que poderiam me trazer do Egito, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. O Flamengo a gente chegou perto de um acerto, mas acabaram fechando com a Rascaeta. O Palmeiras seria difícil pela minha história com o Corinthians, então o Cruzeiro apareceu como uma ótima opção. Daí eu abracei a ideia. A gente só não sabia que teria uma surpresinha no final, igual ao Kinder Ovo, completou o meia. Na mesma entrevista, Rodriguinho falou sobre o cenário caótico vivido pelo Cruzeiro em 2019. O meia disse que alguns jogadores não aceitavam ficar no banco de reservas e desrespeitavam o treinador. Ele não citou nomes. A matéria completa está na descrição do vídeo. A matéria completa está na descrição do vídeo.